Nova carta no Clash Royale, saiba como ativar a Torre do Rei com a nova carta Veja gameplays que acabaram vazando aí já dentro do jogo do Clash Royale Tudo aqui, agora, no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje nós vamos falar de coisa boa, coisa que todo mundo gosta A nova carta do Clash Royale, sim, pegou todo mundo de surpresa Inclusive a gente, sim, todo mundo ficou surpreso com isso A nova carta do Clash Royale, a Pirotécnica, isso mesmo, Pirotécnica no Clash Royale Bom, o que a gente sabe aí sobre essa nova carta, lançaram um vídeo no TV Royale Com certeza ali, você já deve ter visto o TV Royale que é o vídeo oficial aí Onde eles mostram as novidades que vão vir pra próxima atualização O Drew e também o Seth acabaram falando sobre essa nova carta Mas eu queria falar de uma outra ótica, isso mesmo O vídeo tá lá com todas as novidades, falando sobre a carta e tal, história, pá Mas eu quero mostrar pra vocês como ativar a Torre do Rei com essa nova carta E mostrar também algumas pessoas que conseguiram já jogar com essa nova carta dentro do jogo Isso mesmo, acabou que no momento de lançar algumas informações Eles colocaram a carta pra você jogar dentro do jogo na parte de guerra de clãs E acabou que algumas pessoas conseguiram jogar Então tem alguns vídeos aí, tanto na internet, no YouTube, quanto em redes sociais Vou mostrar pra vocês alguns desses vídeos também com a gameplay dela Bom, o seguinte galera, nós estamos aqui dentro do Clash Royale E aqui, como você sabe, aqui não tem muita informação O que a gente tem aqui é aquela carta em breve, disponível em breve Tá aqui ó, não tem nem data ainda Pelo menos não aqui né, mas a gente já sabe a data que vai ser, vai vir aí Vai vir junto, provavelmente junto com o novo, a nova temporada né A nova season, que acaba aí ó Em três dias, se não me engano, isso três dias e quinze horas Provavelmente então na segunda-feira Na segunda-feira, hoje é quinta, sexta, sábado, domingo Isso mesmo, na segunda-feira provavelmente Que vai ter a nova, a nova, o novo passe de batalha O novo passe da temporada né A nova temporada começa segunda-feira Então viria junto Bom, o que eles fizeram? Acabaram colocando também aqui no TV Royale No News Royale na verdade As informações dessa, dessa carta Como? Eles colocaram essa imagem, simplesmente a imagem Mais nada e veja a nova carta E aí direciona pro vídeo que eles mencionam Que eles falam sobre a nova carta Bom, mas vamos focar aí no que você quer saber Você quer ter novidades, quer ter informações Sobre essa nova carta Bom, estamos agora no Twitter galera Isso mesmo, o Twitter oficial do Clash Royale Clash Royale BR Pra vocês aí que querem acompanhar também Isso aqui é oficial em português, tudo em português Onde eles falam Nova carta revelada Conheça a lança-foguetes Depois eles alteraram para pirotécnica Eu, pirotécnica Isso mesmo, pirotécnica Bom, eu preferia lança-foguetes E vocês? Eu preferia lança-foguetes Achei mais da hora Bom, o que acontece? Eles lançaram isso daqui também Essa informação Mas eu fui procurar aí Algumas outras informações na internet também E aí, eu vim aqui e coloquei Firecraker Que é o nome em inglês Dessa carta E procurei como vídeos Pra saber o que a galera tinha visto Pra saber se alguém conseguiu jogar Nesse pequeno tempo que eles liberaram Dentro da guerra de clãs Bom, e eu achei alguns vídeos Vou colocar pra vocês aí Já o primeiro É esse vídeo aqui É... Do Vegito Pelo que eu vi aí Made in India Ele utilizou ela lá Já colocou ela ali, ó Já batendo Na torre Com essa nova carta Então você vê aí Alguma jogabilidade com ela Já tem ela pra utilizar ali Pelo menos ele já conseguiu jogar, ó E aí ela atira E ela anda pra trás Dois quadrados Ela atira um projétil Um míssil mesmo E esse míssil quando acerta ali o alvo Ele abre Ele abre ali Em seis ou cinco Acho que cinco partes Cinco projéteis Que vão se distribuindo ali Então abriu, ó Essa imagem agora do final Deixa eu botar no final de novo Pra vocês verem Essa imagem é muito importante Isso aqui, ó Essa imagem aqui, ó Ela bate na torre e abre Olha a distância que ela vai Ela abre muito Abre bastante realmente Você viu ali Deixa eu pôr de novo pra você Na hora que bateu na torre Ela abre E vai quase no final da arena Dá uma olhada Ela vai bater ali A pirotécnica volta pra trás Duas casas Ela abre E vai quase no final da arena Ou seja É possível Ativar a torre Eu vou mostrar pra vocês Esse vídeo Ativando a torre Com a nova carta Bom Não foi só esse vídeo Que a gente viu A gente viu também Essa outra pessoa aqui Que colocou até num celular Ele gravando o celular Acho que ficou surpresa E foi gravar o celular E aí mostrando Ela interagindo com outras cartas Batendo ali Ela bate Volta pra trás E ela vai Ir pra torre lá também Olha lá Bateu Ativou a torre É isso É isso Tem mais vídeos mostrando pra vocês também Mas isso é muito importante Olha esse momento Esse momento aqui Olha o posicionamento Que tá a mosqueteira E o posicionamento que ela tá Ela atira Ela volta pra trás E aí o projétil vai na direção da mosqueteira Bate na mosqueteira Olha lá Bateu na mosqueteira Abriu E ali ó São cinco Cinco projéteis Cinco projéteis que abrem E batem direto Nas duas torres ali A gente viu Ativando a torre do rei Então dá pra você usar Ao seu favor também Ativando a torre do rei Com essa nova carta A pirotécnica Aí em português Então muito legal Novamente pra vocês aí Esse momento que ela ativa a torre Bateu Ativou a torre Então Encontrou alguém ali Com uma pirotécnica Bota no meio ali Em frente as torres Bem posicionada Que você consegue ativar a torre Eu vou mostrar pra vocês Mais uns vídeos Pra vocês darem uma olhada Bom Tem muita gente aqui comentando Alguns botaram nos canais Então tem muita gente comentando A respeito Dessa nova carta também Bom Mas eu quero mostrar pra vocês Elas Em outras Em outros três vídeos Que eu separei pra vocês Num desses Ele também ativa a torre Então Bora lá Vamos conhecer na prática Na gameplay Jogada por vocês Aqui No canal Bruno Clash Bom Tá aí pra vocês O outro vídeo Nesse vídeo Eles pegaram de dentro do jogo Um parceiro do clã Botou lá E aí a galera Começou a utilizar Viram aí Esse replay Esse momento importante Onde as cartas Foram escolhidas E aí A gente vai ver ali ó Eles utilizando A nova carta Na verdade Acho que nessa daqui Quem conseguiu cair com a carta Foi o adversário Então o adversário Teve a possibilidade de escolher Olha isso Escolher Imagina você tá lá E vem uma carta nova E você fala Ué que carta é essa mano E aí você escolhe Sem saber né Porque nesse momento A Supercell não tinha anunciado ainda Que tinha Pra vir pro jogo Uma nova carta Então você tá lá jogando Daqui a pouco aparece uma carta Olha lá A carta tá lá no jogo já ó E aí Até o adversário O Amiga Que colocou ali embaixo Colocou um Uou Como assim Imagina cara Você tá jogando com um cara Vem uma carta nova Você fala Mano Que carta é essa cara Que doideira é essa daí cara E aí É muito legal Porque imagina a reação Do cara que tá jogando E a reação do cara Que não Que não tá jogando com ela O cara que tá jogando contra ela Imagina que loucura Pra esses dois caras Essa experiência De pegar um cara Que tá jogando com ela E a experiência de Jogar contra ela Uma carta nova A gente vai vendo ali Nesse momento Uma gameplay Completa Pra vocês aqui Onde eu trago as informações As novidades E a gente Vai vendo aí Tudo que vazou dela Olha lá Ela vai ali ó Defender Ela bate Como ela bate na primeira E nos de trás também Ela defende muito bem também Contra porcos Porcos reais ó E aí O Yusuf ali Tá todo felizão né Porque pô Jogando aí Os desafios Com uma nova carta ainda Imagina que loucura hein Que loucura Doideira demais né Bom Pra ele aí Acho que funcionou muito bem O Amdi ali Acabou até largando mão Falou Meu Deus Não dá né Tipo pô Sem chance Não tem como Acabou Perdendo a partida ali Não tem como Vai ser três coroas ali Ou não Será que tem É Acho que Acho que eles estão brincando ali Estão se divertindo E o Yusuf Imagina o Yusuf Na hora que jogou Com essa nova carta Ele deve ter falado Mano do céu Que sorte que eu dei Olha que loucura hein Mas é isso Rolou ali assim Olha lá Duas da nova carta Meu Deus do céu Imagina Bate na primeira Pega tudo de trás Isso vai ser ótimo Contra gigante Contra o Goblin gigante também Contra golem Por exemplo Então Já tem aí ó Pra quem reclamou tanto de golem Na temporada passada Tá aí ó Uma carta que vai ajudar muito Contra golem também E aí A gente vê ó Duas da nova carta ali Aproveitando Pra ser utilizada bastante Ali o Yusuf Acabou colocando bastante Elas na arena Pra gente Então Uma gameplay Completa Pra vocês Do Amdia Amdia Contra Yusuf Muito legal galera Muito legal mesmo Ó Duas da nova carta ali Muito legal Batendo e voltando Ou seja Ela pode ficar ali É O tempo todo ali Só batendo Voltando Batendo Voltando Batendo Voltando E vai acabar sendo Três coroas De uma forma ou de outra Mas acho que vai ser Pro outro lado Pro Amdia Que acabou Deixando Vacilou ali O Yusuf Tava todo felizão Acabou deixando bater ali Não teve jeito Três coroas Na cabecita Não teve jeito O Amdia acabou ganhando Mandou um ou ali Mas imagina O Yusuf Tava muito preocupado De perder Muito preocupado Tava nada Tava tranquilão Bom Bora lá então Pro próximo vídeo Esse é o próximo vídeo Aí você vai vendo Kakarote Contra o CM Simicuf Simicuf Não sei Acho que é isso Bom Aparece ali a nova carta Lá em cima Pro Simicuf E você vai vendo ali Que ele vai Batendo ali Vai quase ativando Se o lançador Tivesse um pouco pra trás Ali já ativava Aquela torre Tranquilão Então Foi um vídeo mais rápido Mas a galera Que gravou ali Gravou Imagina o desespero Pra gravar Você acaba gravando Rapidinho Pelo menos o final Bora lá agora Eu vou mostrar pra vocês A outra O outro vídeo Mostrando A ativação Da torre do rei Bom galera O vídeo é esse daqui Você vai ver É bem rápido Mas Eu vou ficar dando Um loopzinho aqui Pra você poder ver Presta atenção Na hora que chega ali Aquele mago de gelo Vem a bomba nele O míssel nele E aí Depois que o míssel bate nele Ele abre E aí vai direto na torre Prestem atenção Presta atenção agora Agora vai mais devagar Ele vai ali Já tá com a nova carta na arena Bota o mago de gelo Lá no meio Bem no meio Bate nele Abre Vai uma Em direção A outra torre Vai uma na torre do rei A da torre do rei Bate na torre E ativa a torre do rei Cara Animal Dá uma olhada mais uma vez Aí pra você ver Como é que rolou Essa nova carta Contra esse mago de gelo Muito bem colocado Muito bem colocado Bem no meio Exatamente no meio Ali ó Tranquilão E aí O míssel vem nele Bate Abre E vai direto Pra torre do rei Ou seja Dá pra ativar a torre Também Com essa nova carta E pelo jeito É muito Mas muito fácil Ativar a torre do rei Com essa carta Então Você acha que vai precisar de nerf Você acha que eles vão diminuir O alcance do segundo Projétil Ou não Bom Muita coisa nova Vai acontecer com essa nova carta A entrada dessa nova carta E eu quero saber de você Se você gostou Da nossa nova carta Comenta aqui embaixo O que você achou Dessa nova carta E se você acha Que tá muito forte Tá roubada Ou não Comenta aí E assim que eu puder Trazer um vídeo Jogando com a nova carta Fiquem ligados Fiquem ligados Pode ser mais próximo Do que você pensa Eu trago pra vocês Aqui no canal Então Não esqueça Se inscreve aqui no canal Deixa o seu like Tamo junto É nóis Um abraço Falou Fui Ouvi dizer Que quem curte E se inscreve Se sai melhor Nas batalhas É Só boato Inscreva-se Inscreva-se